Este vídeo foi um pedido de Felipe Leão, a padrinho Planeta Sonic no Apoia-se e como recompensa você pode ganhar um desenho, acesso antecipado aos vídeos, grupo exclusivo no WhatsApp e outro no Facebook e a possibilidade de escolher qualquer tema para um vídeo sobre a série do Azulão. O link está na descrição. Você sabe qual é o único jogo dirigido pelo criador do Sonic? A estreia de Amy Rose e Metal Sonic. Viagens no tempo. Som de CD. Um clássico cult. Se liga em nossa videoanálise do Sonic CD. Com a chegada do novo periférico do Mega Drive que colocava mídia em CD, nada mais justo que iniciar o desenvolvimento de um jogo do Azulão para aproveitar a potência que a nova tecnologia podia trazer. Além disso, este game foi o responsável por trazer personagens icônicos e que ficaram eternizados na saga do Azulão. Todos os anos, uma vez por mês, um corpo celestial conhecido como Little Planet aparece em cima do Lago do Nunca. Um lugar de incrível beleza. É dito que ele se move livremente pelo planeta, mas também desaparece num piscar de olhos graças a um segredo. Esse é o local das Sete Pedras do Tempo. Dizem que aqueles que possuírem essas joias podem viajar pelas épocas exatamente como Little Planet. Essa informação chama a atenção do Dr. Eggman, o malvado cientista que não deseja mais nada além de dominar o mundo. Viajando ao Little Planet, Eggman imediatamente começa a construir sua fortaleza pessoal. Dessa vez, utilizando o Badniks, que não são animais aprisionados, mas sim utilizando a energia das flores, ele envia o seu exército para procurar pelas joias do tempo. Por coincidência do destino, Sonic, o ouriço azulado que sempre impede os planos do Dr. Eggman, quis ver o Little Planet. O cientista, sabendo que seu arco inimigo estava chegando rapidamente, apenas sorriu, estando certo de que seus planos finalmente derrotariam o Sonic de uma vez por todas. Ao chegar no Lago do Nunca, o Sonic vê que o Little Planet está diferente. Até então, ele era um exemplo de beleza, mas desta vez ele está coberto por uma esfera mecânica sendo visível mesmo a longas distâncias. Ao subir em uma montanha, o Sonic vê que o lugar está com uma gigantesca corrente presa em uma outra montanha que tem o rosto do Dr. Eggman, confirmando as suspeitas do azulão de que o cientista está por trás de tudo isso, e então ele resolve entrar no pequeno planeta para impedi-lo mais uma vez. No entanto, o que seria apenas mais uma batalha contra um cientista acabará por ser uma das maiores aventuras do herói. Isso porque a Amy Rose, a autoproclamada namorada do Sonic, chegou ao pequeno planeta ao descobrir que o azulão estaria lá através das cartas de tarot. Já o Eggman, ao saber da existência dela, manda sua maior criação, o Metal Sonic, que tem a capacidade de fazer tudo o que o Sonic faz, só que melhor, capturar a Ouriça. Chegou a hora de mais uma aventura. Dessa vez o Sonic terá de derrotar o Dr. Eggman, pegar as Timestones antes dele, salvar a Amy Rose e enfrentar seu maior desafio até então, sua cópia metálica Metal Sonic. Inicialmente, a ideia do Sega CD era ter conversões melhoradas do Sonic 1 e do Sonic 2, o que na época era uma prática muito comum dos jogos do Mega Drive, que tinha uma versão turbinada para o Sega CD. Só que, eventualmente, os superiores da Sega acreditaram que seria melhor desenvolver um título completamente inédito, e que explorasse ao máximo a tecnologia que só o CD podia proporcionar. Para isso, tiveram que escalar o criador do personagem Sonic, já que Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara estavam nos Estados Unidos desenvolvendo o Sonic 2. Sabia disso? Após o grande sucesso do Sonic 1, naturalmente a Sega quis criar sequências e transformar os jogos do azulão em uma franquia. Para quem não sabe, o primeiro jogo do mascote, o Sonic the Hedgehog para Mega Drive, foi chefiado por três membros principais, Yuji Naka, o programador da série considerado o pai do Sonic por ter sido o principal responsável pelo Sonic 1, Hirokazu Yasuhara, o diretor do título, e Naoto Shima, o idealizador do personagem e todo o seu universo, e para muitos, o verdadeiro pai do Sonic. Ao iniciar a produção do Sonic 2, os superiores da Sega decidiram que o título deveria ser desenvolvido nos Estados Unidos, já que o primeiro game foi um fenômeno em vendas justamente no mercado ocidental. Com isso, Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara se mudaram para São Francisco e chefiaram a equipe americana. Já o Naoto Shima decidiu ficar no Japão por questões pessoais. Nesse meio tempo, a Sega japonesa estava preparando o lançamento do Sega CD, que expandia as capacidades do Mega Drive ao utilizar CD-ROMs que armazenavam uma quantidade de dados incomparavelmente maior que a de um cartucho. Como o Sonic já era o mascote da empresa, um game do azulão seria essencial para que o periférico fosse bem-sucedido, e inicialmente foi cogitado apenas uma conversão melhorada do primeiro ou do segundo Sonic. Eventualmente, a Sega do Japão achou melhor investir em um título inédito, que mostrasse ao mundo as reais capacidades do periférico, e como Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara estavam nos Estados Unidos desenvolvendo o Sonic 2, a missão ficou por conta de Naoto Shima, que assumiu o cargo de diretor, e diferente dos tradicionais projetos da Sega na época, ele não só teve total liberdade para desenvolver o projeto como queria, mas também teve tempo de sobra até o lançamento. Numa entrevista ao canal Gamasutra em 2009, Naoto Shima comenta sobre os bastidores do projeto. Sonic CD não veio para ser o Sonic 2, mas uma versão em CD do primeiro Sonic. Acredito que foi mais divertido para minha equipe desenvolver o Sonic CD, do que eles desenvolvendo o Sonic 2, já que não tínhamos a pressão de fazer uma sequência numerada. Apesar da ideia original de Sonic CD ser uma versão turbinada de Sonic 1, a equipe quis que o game tivesse um visual deslumbrante, algo que somente seria possível com a capacidade do CD. Por isso, decidiram que cada um dos cenários seria o mais rico em detalhes o possível, com visuais imaginativos e coloridos, assim como o próprio Sonic seria o mais bem animado possível. Durante todo o desenvolvimento, Oshima entrava em contato com Yuji Naka via e-mail para trocar informações sobre ambos os projetos, e foi aqui que surgiu a ideia de que Sonic CD teria viagens no tempo, já que inicialmente esse conceito era do Sonic 2, porém foi eliminado por falta de tempo e o pouco espaço no cartucho. A ideia de Oshima para as viagens no tempo era de que o Sonic corresse em alta velocidade e de repente todo o cenário mudasse de forma repentina, colocando o azulão em outra época, funcionando de modo bem semelhante ao clássico filme dos anos 80, De Volta para o Futuro. No entanto, quando chegou a hora de desenvolver as viagens, o programador do título, Matsuhi de Mizoguchi, disse que era impossível fazer sem uma tela de carregamento, o que acabava angustiando a equipe que deu diversas ideias e tentou de inúmeras formas achar um modo desse sistema ser automático. Sem alternativa, a tela de carregamento foi criada, sendo o momento em que o azulão gira com o cenário verde. Anos mais tarde, Oshima declarou que se Yuji Naka fosse o programador do Sonic CD, ele conseguiria ter dado uma solução para este problema e as viagens no tempo não teriam a tela de carregamento. Outra ideia debatida entre ambas as equipes era expandir o universo do azulão com novos personagens. Em Sonic 2 veio Tails, enquanto em Sonic CD surgiu a Amy Rose, personagem que originalmente era de um mangá bem obscuro lançado apenas no Japão. A nova encarnação da Uriça Rosa veio pelas mãos de Kazuyuki Oshino, o designer visual do título. No entanto, querendo se diferenciar do clichê presente em praticamente todas as produções audiovisuais onde há um casal protagonista, a ideia do Oshima era de que a Amy Rose fosse apaixonada pelo azulão, mas que ele não demonstrasse correspondê-la, levando a situações engraçadas e bem diferente do que todo mundo estava acostumado. Além dela, Oshima sentiu a necessidade de expandir também o lado dos vilões e inspirado no penúltimo chefe do Sonic 2, que é uma versão robótica do azulão, ele deu ao Oshino a missão de desenvolver uma outra versão robótica do herói. Esta não serviria apenas como mais um chefe, mas seria um vilão recorrente para a série e um dos principais antagonistas do Sonic CD. Foi nesse contexto que surgiu o Metal Sonic, um dos vilões mais populares da franquia. Querendo aproveitar ao máximo a capacidade do armazenamento do CD, a SEGA fechou parceria com a Toei Animation, a mesma que desenvolve animes de sucesso como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e Sailor Moon, e ela ficou responsável pela animação presente no início e no final do jogo. Já a trilha sonora também veio para mostrar o que a tecnologia do periférico podia proporcionar, se diferenciando dos jogos anteriores que tinham músicas bem características de videogames. Ou seja, dessa vez não seriam utilizados chips que reproduzem sons, mas sim instrumentos musicais de verdade, algo que impressionava os jogadores da época. A música tema You Can Do Anything e o encerramento Cosmic Eternity foram cantados pela vocalista Keiko Utoku, que faz bastante sucesso no Japão até os dias de hoje. E assim, no dia 23 de setembro de 1993, foi lançado no Japão e na Europa o Sonic CD para o SEGA CD. Recebendo mega aprovação popular e da mídia, entre os elogios mais comuns estavam os excelentes gráficos, a inovadora mecânica de viagem no tempo e uma trilha sonora espetacular. O game não só recebeu notas máximas em diversas publicações da época, como se tornou um dos jogos favoritos dos fãs da era clássica, foi o título mais bem sucedido comercialmente do SEGA CD, e até hoje possui incrível popularidade. Já o lançamento norte-americano teve um atraso de dois meses, pois a SEGA dos Estados Unidos quis realizar algumas mudanças visando atingir com força o público ocidental. Foi nesse contexto que ficou decidido que a trilha sonora deveria ser reformulada, pois a original era muito semelhante aos pops eletrônicos dançantes típico dos anos 90. E eles queriam que as músicas tivessem uma identidade mais própria. Com isso, chamaram Spencer Nielsen, musicista recém-contratado pela empresa que teve um pouco mais de 20 dias para refazer toda a trilha sonora. Segundo o próprio Nielsen, ele estudou a trilha original e gostou muito do que os japoneses fizeram, mas ele quis criar uma ambientação completamente diferente visando atender ao desejo da SEGA americana. Com as composições prontas, ele entrou em contato com as meninas do grupo Pastiche, um trio famoso nos Estados Unidos por cantarem jazz e elas ficaram responsáveis pelo fundo vocal da maioria das fases e também pela música tema Sonic Boom. A ideia de ter mulheres cantando era para remeter de forma indireta a presença da Amy Rose no jogo, dando um aspecto levemente mais feminino ao título. E assim, em novembro de 1993, foi lançado nos Estados Unidos o Sonic CD. Apesar de receber massiva aprovação popular da mídia, as revistas da época já comparavam as trilhas sonoras, em geral, dando preferência à versão japonesa. Já o grande público desconhecia que cada versão tinha suas próprias músicas. Numa entrevista ao canal SEGA Beats em 2008, Spencer Nielsen resolveu se pronunciar sobre o assunto. Acho que a controvérsia sobre ambas as trilhas sonoras tomaram proporções indevidas. Honestamente, conheço centenas de pessoas que disseram ter amado as músicas que criei para o jogo. E também estou certo de que a versão japonesa também tem vários fãs. Então, acredito que todo mundo ganha no fim das contas. Afinal, estamos tratando apenas de um jogo. Creio que os críticos estão procurando razões para gerar polêmicas, assim como muitos fãs não são muito objetivos. No entanto, como a versão japonesa saiu alguns meses antes da americana, seria o mesmo que trocar a música de Star Wars depois que o filme foi lançado. E por essa perspectiva, eu não posso culpá-los. Mas, para ser sincero, a maioria dos críticos sempre foram muito gentis comigo. Então, uma parcela minoritária da imprensa não é o fim do mundo. Vale dizer que a série americana também resolveu mudar o nome da Amy Rose no manual para a Princesa Sally, numa tentativa de unificar o desenho animado que passava na época, o Sonic Satom, com o universo dos games, mesmo que ambas sejam personagens totalmente diferentes. Já no relançamento para computadores anos mais tarde, eles nomearam a personagem como Amy Rose. Agora, chega de conversa. Vamos para a nossa videoanálise. A equipe de Naoto Shima não poupou esforços para que Sonic CD fosse a aventura mais épica possível, explorando ao máximo a tecnologia que o periférico do Mega Drive podia proporcionar, e, portanto, essa é uma versão turbinada do Sonic 1. Os gráficos exploram a variedade e a riqueza de detalhes. O azulão tem quadros de animação em todos os movimentos possíveis, seja quando ele pula em uma mola e gira o corpo, o ataque peel-out onde ele gira as pernas, e, para qualquer circunstância, é perceptível que os desenvolvedores capricharam na quantidade de quadros. Os cenários também são ricos visualmente, com diversos elementos na tela e cores bem distribuídas. Também impressiona a mudança de cenário nas viagens do tempo, resultando em quatro linhas temporais distintas, o passado, o presente, o futuro ruim e o futuro bom, mostrando uma mesma temática em tempos diferentes. Para ficar mais claro, podemos pegar o exemplo da Wacky Workbench, uma fase que se passa numa fábrica. Se viajarmos ao passado, ela ainda está em construção, enquanto no presente, ela está pronta. No futuro ruim, ela está dominada pelo Dr. Eggman, e no futuro bom, ela está próspera. Ou seja, você multiplica por três as possibilidades de cada uma das sete fases. Quanto à jogabilidade, ela segue o padrão da saga 2D, onde o azulão corre, pula e tem um ataque spin-dash para destruir inimigos como se fossem pinos de boliche. Esse último funciona de modo diferente do tradicional, já que é necessário carregá-lo por alguns segundos e esperar que a câmera se movimente para a direita para, aí sim, soltar o ataque. De novidade, é o movimento peel-out, que é para dar impulso ao herói, funcionando do mesmo modo que o spin-dash, mas com a possibilidade de tomar um dano. Já para viajar no tempo, é necessário encontrar uma placa escrito PAST ou FUTURE e correr em alta velocidade de forma constante por um período. Caso o jogador seja atacado por algum obstáculo, ele perde a oportunidade. Para aumentar a longevidade do título, a equipe de Naoto Shima apostou num level design variado e vertical, acrescentando fatores de exploração. Para fazer um bom futuro, é necessário viajar ao passado, encontrar a máquina colocada pelo Dr. Eggman para dominar o futuro e destruí-la. Desse modo, é possível viajar no tempo e ver como o futuro daquela fase ficou. Ou seja, dessa vez você tem a opção de correr até o fim da fase o mais rápido possível como em qualquer outra aventura do Azulão, ou você pode ficar explorando cada cantinho da fase na busca de segredos. Quanto aos Special Stages, eles são acessados do mesmo modo que o Sonic 1. Chegando ao final da fase com 50 anéis, um anel gigante que serve como portal permitirá que você os acesse. Lá, o objetivo é diferente da maioria dos outros jogos, já que é necessário destruir OVNIs em um período de tempo. Caso consiga, o herói conquistará uma Pedra do Tempo, que são as joias presentes em Sonic CD no lugar das Esmeraldas do Caos. Caso o jogador consiga as 7, ele automaticamente garante um futuro bom em todas as fases e também o melhor final. Vale dizer que os Special Stages utilizam um estilo gráfico semelhante ao Mode 7 do Super Nintendo, tecnologia que se popularizou no console rival, aliando aos cenários em Parallax, que ganhou fama no Mega Drive. Os chefes também inovam e todos são muito criativos. Ao invés de dar os tradicionais 8 golpes para derrotá-lo, dessa vez é necessário chegar até ele e muitas vezes apenas um único ataque já é suficiente. Vale dizer que dos jogos antigos, este é um dos que menos tem bugs e problemas técnicos, apesar deles se fazerem presentes. Já as trilhas sonoras, tanto a americana quanto a japonesa, exploram muito bem a capacidade do CD e até hoje são consideradas por muitos como as melhores de toda a série. Esse é um feito bem impressionante para a franquia, que já é conhecida pela excelência das músicas. Em ambos os casos são utilizados instrumentos reais, bem diferentes dos chips que reproduziam sons típicos dos jogos em cartucho, dando um outro tipo de ambientação. Além disso, por serem muito diferentes, não há como comparar as faixas americanas e japonesas de modo genérico, já que cada uma das músicas transmite sensações e ambientações completamente diferentes. Na Tidal Tempest, no presente, por exemplo, a faixa japonesa provavelmente é a que mais combina com a fase, enquanto na Metallic Madness é a faixa americana que é melhor ambientada. O mesmo vale para as músicas temas, que na versão oriental é a You Can Do Anything, enquanto na ocidental é a Sonic Boom, ambas muito populares. Mesmo assim, os fãs tendem a preferir a versão asiática da trilha sonora, quanto a grande maioria das faixas. Não podemos esquecer de falar das cenas em vídeo. Tanto a de abertura quanto de encerramento são um show à parte, com os personagens bem desenhados e animados, capturando exatamente o estilo sônico que todos nós amamos. O jogo foi relançado para computadores em 1996, e a principal diferença é a coloração das águas da Tidal Tempest, que aqui são transparentes, enquanto no original mudava de cor, dependendo do tempo em que você estava. Também há uma versão remasterizada em 2011, sendo esta a mais conhecida entre o público atualmente. No remaster, há suporte a televisores widescreen, há possibilidade de escolher a trilha sonora americana ou japonesa, framerate constante em 60 frames por segundo e não a 30 como no lançamento original, spin dash ao estilo de Sonic 2, além da possibilidade de destravar o Tails como um extra, tendo exatamente a mesma jogabilidade do Sonic 3. Mesmo com tantos acertos, o jogo não é isento de falhas, e os desenvolvedores acabaram pecando pelo exagero em alguns pontos. O level design, por exemplo, mesmo feito para estimular a exploração, acaba ficando confuso e não é difícil o jogador se perder e ficar facilmente andando em círculos e voltando sempre para o mesmo lugar. Além disso, alguns obstáculos e inimigos são bem mal posicionados, necessitando mais que o jogador decore onde eles estão do que vê-los de modo prático e intuitivo. Some isso a mecânica de viagem no tempo necessitar que você corra em alta velocidade por um período constante e muitas vezes você não conseguirá acessar a outra época devido a falhas do level design, o que pode ser bem frustrante. Em termos de gameplay, seria melhor que um portal se abrisse ao passar por uma placa ou então que o azulão viajasse ao apertar um botão. Mesmo apostando na inovação quanto aos chefes, o consenso é de que o estilo tradicional dos oito ataques presente na trilogia do Mega Drive é bem mais divertido, já que algumas batalhas do Sonic CD podem acapar em menos de 20 segundos, enquanto outras podem durar um longo período de forma não proposital. Um bom exemplo é o chefe da Collision Chaos, que pode ser muito chato chegar até ele com as máquinas de pinball. Outro ponto que incomoda é a poluição visual de alguns cenários, em uma tentativa de deixá-los ricos visualmente, a equipe de Naoto Shima acabou colocando elementos demais em algumas fases, com muitas cores que, apesar de bem distribuídas, acabam agredindo um pouco aos olhos. O melhor exemplo é a já citada Wacky Workbench, mas o mesmo vale para a Collision Chaos e a Quartz Quadrants. Também vale dizer que o jogo entra em dois extremos contra a inovação. Se por um lado a mecânica de viagem no tempo é inovadora e muda completamente a dinâmica das fases, deixando o título bastante único, por outro o Sonic CD acaba pecando em originalidade por ser uma releitura do Sonic 1. Todos os temas presentes nesse game já foram vistos na primeira aventura do Azulão. A Palm Tree Panic é uma nova encarnação da Green Hill Zone, Collision Chaos é a nova Spring Yard, Tidal Tempest é a Labyrinth, Stardust Speedway é a nova Starlight Zone, e a Metallic Madness é semelhante à Scrap Brain, mas nesse caso um pouco mais original. Somente a Quartz Quadrant e a Wacky Workbench apresentam ideias originais. Seria bem melhor se o título apostasse em novos temas, ou caso quisesse reutilizar os mesmos, fizesse fases mais singulares. Dentro da própria série Sonic, a Angel Island de Sonic 3 utiliza o mesmo tempo da Green Hill Zone de Sonic 1, mas são cenários completamente diferentes. Justamente por acertarem tantos pontos e errarem em outros tantos, ele também divide a opinião de muitos fãs. Há uma parcela que vai considerar este o melhor jogo da era clássica, enquanto outros vão achar que este é justamente o mais fraco. Mas honestamente, nem se preocupa. Independente dos erros, o Sonic CD é mais um excelente trabalho da SEGA. Aliando boa jogabilidade, excelência em trilha sonora, cenários bonitos, cenas em vídeo sensacionais e fatores de exploração, podemos dizer que o Sonic CD é isso. Mais um clássico da série Sonic. E essa foi a nossa videoanálise do Sonic CD. Se gostou do vídeo ou não, deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Além disso, não deixe de aparinhar a gente no Apoia-se, faça o nosso sonho em ter vídeos diários e se tornar realidade. Também não deixe de acessar o nosso site e nossas redes sociais. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!